Fala aí meus amigos investidores de Pepcoi, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira Pepcoi aí na casa do 0000968, ganhou mais um zero pessoal, e agora o que vai acontecer? Será que a Pepcoi vai cair muito? Pra onde será que ela vai cair? Quanto de capitalização de mercado ela vai perder? Pra qual posição ela vai? Tendo em vista que todo o mercado tá caindo, provavelmente ela deve manter essa posição aqui, tá? Volume 939 milhões de dólares, então volume bastante elevado A Pepcoi tá caindo 8.9%, já são 31% nos últimos 30 dias Já teve alta de 600%, de 400%, de 1000%, mas com essa queda de 30% Ela perdeu todo esse punch aí, comprador A gente vai falar sobre tudo isso aqui no vídeo, nesse canal, no momento desse vídeo o Bitcoin tá 57.912 dólares E a Pepcoi 9681 ganhou zero, como a gente tinha conversado no dia de ontem, tá? A gente vai olhar pro mercado da melhor forma possível, a gente vai trocar aquela ideia Antes de mais nada, você vai deixar meu like, tornar-se inscrito do canal E se puder, tornar-se membro do canal pra ajudar o Romar aqui Que tá todos os dias trazendo vídeos pra vocês, tá? A gente tem um teste da média móvel de 20 períodos aí pela frente no semanal O problema é que se o Bitcoin perder a média dele lá no semanal E a Pepcoi perder a 20, nós temos uma possibilidade de queda muito mais forte na Pepcoi Até porque o Bitcoin imprimiria uma queda muito mais forte E aí o mercado meio que entraria em choque Que a Pepcoi tá em uma, duas, três, quatro, cinco semanas de queda, tá, pessoal? Seis semanas de queda praticamente Onde o preço não consegue desenvolver na alta Então a gente tem o quê? O mercado em tendência de queda agora Eu confesso aos senhores que eu esperava nesse candle aqui já E até mesmo pelo contexto do mercado do Bitcoin Que ainda não perdeu o canal de baixa Uma alta mais forte Veja, o Bitcoin ainda não perdeu o canal dele Só que a Pepcoi já perdeu o canal dela Veja como é diferente Aí quando o Bitcoin sobe, a Pepcoi sobe muito mais forte Quando o Bitcoin cai, ela cai muito mais forte Pra quem não comprou o Pepcoi Vão começar algumas oportunidades Eu vou tirar esse canal aqui Depois eu traço ele pra vocês novamente Vou abrir uma banda de boliger Se nós perdermos essa média móvel de 20 A possibilidade é que a gente se encontre aqui nesse 43 Vai ser também uma região de suporte Porque ela já deixou um fundo aqui entre esses 39 e 43 Essa média móvel Provavelmente a banda de boliger vai estar chegando aqui também Então a gente vai ter aí um teste de fundo Extremamente interessante aqui nessa região Nós temos também No Ventimogo Tá formando ainda do semanal Então a gente tem esses parâmetros aí Perdemos o suporte que eu tinha traçado A gente ficou 3 semanas brigando na região Do bola Agora a gente perdeu A próxima semana Se abrir rompendo o mínimo Vai ser uma semana terrível Porque o preço vai acelerar na queda E aí você cai para o gráfico diário Que está perdendo a média móvel de 100 períodos Aqui a gente tem No meio do caminho dessa queda do semanal A gente tem uma média de 200 Que pode sim segurar o preço E pode ser a última fase da queda da Pepecoin Mas como o mercado cripto Ele é soberano Ele faz esses fractais de queda E faz esses fractais de alta Aqui no passado Já teve muita briga Teve um fundo Dois fundos Três fundos Um rompimento para a explosão de alta Teve uma pequena acumulação aqui Então essa região aqui Da média de 200 É uma região muito forte Onde eu espero que o preço Não caia de jeito nenhum Pode acontecer de cair mais forte Mas a gente vai ficar de olho Aqui nessa média de 200 primeiro Para iniciar os trabalhos Aqui a gente está tendo O cruzamento de todas as médias para baixo Todos os indicadores virados para baixo Se você pega aqui Noventimoku Está carregando aqui Negativo já Já está expansão de negatividade Da Noventimoku Você já tem aqui A banda de Bollinger virando para baixo E em expansão agora Então meus amigos Vamos ter que esperar O Bitcoin resolver o problema dele Para dizer para onde ele vai De fato A direção que ele vai escolher E aí sim A gente começa A entrar na ponta Mais interessante Que é a ponta compradora Onde dá mais dinheiro Do que a ponta vendedora A ponta vendedora Nunca vai dar Tanto dinheiro Quanto a ponta compradora Então fique esperto E pode chegar o momento De você entrar Comprado de novo Na Pepecoin E buscar grandes altos Eu sou o Raul Mário Criptomoedas Se você gosta do meu conteúdo Aproveita Deixa o like E torna-se inscrito Do canal Lembrando que nada Que eu falo aqui É recomendação de compra E de venda Aquele abraço para vocês Até a próxima E fui Tchau Tchau